Música Música Vida é revolução, é deixar com o estar É uma velha canção, Deus nos deu, Deus dará Vida é solidão, é a turma do par É partir sem razão, é voltar por voltar Vida é palco, é plateia, é cadeira vazia É rotina de séria, é sair de uma fria É um sonho de um bom, é a briga do altar Vida é um grito de gol É um banho de mar, é inverno e verão Vida é mentira, verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida Vida é mentira, verdade Se inscreva no canal.